Eu peguei um terremotinho no Chile, eu tinha ido pro deserto do Atacama, terremotinho, não era? Tava no deserto do Atacama, aí eu fui pra Santiago, aí a gente tava no museu e meu marido e tal, e a gente tava lá, super entretido, olhando as coisas no museu, de repente, primeiro que você começa a sentir uma coisa que vem do chão e começa a subir dentro de você, você sente... Isso é um orgasmo, tá? Ah, é? Ai, gente, nossa, foi tão bom pra mim! Aí eu falei, gente, o que que tava acontecendo? Ah, é? Mas você tava de casa? Não, eu tava no museu, no segundo andar de um museu, segundo ou terceiro andar. E comecei a sentir aquele negócio, daqui a pouco eu comecei a ver as coisas retas, falei, gente, eu não tenho toque, tá tudo fora de escada, deixa eu lá arrumar o mundo, sabe? Aí eu falei pro meu marido, é um terremoto, ele... Não pode ser eu! Como não pode ser? Pode sim, é um terremoto, aí eu segurei as coisas... Aí apagou a luz, todo mundo começou a sair de todas as salas e tal, todo mundo saindo, aí vinha um guarda, eu falei, é um terremoto? Ele falou, claro, você tá no Chile! O que que você pensa? Aí eu, ah, é verdade, eu tô no Chile! Não, fica alguns minutos, mas assim, sair no jornal... É, sair no jornal... Esse agora do Nepal foram uns dois minutos. Minutos? Meu Deus, eu nem tinha noção. É, eu achei que tem tremei a dez segundos. Às vezes é segundos, às vezes é rápido, às vezes... Depende do orgasmo, depende do parceiro! Mas porque, quando você tá aqui no museu, deve dar a sensação de... Bom, o museu está desabando e vamos morrer todos. Mas se você tá no meio da rua e tem um terremoto, não tem nada pra desabar. Tem em cima de você! Tem, é em cima. Tem, né? O quê? Pode cair os prédios, né? Ah, se cair é um poste, pode abrir o chão... Exatamente! Quando eu fui pro Japão, fiquei muito torcendo pra ter, não consegui. Eu queria também sentir uma num lugar plano, no meio da natureza, que não pode ser nem no meio das montanhas, que nem teve agora no Nepal, que começa a despencar toda... Eu acho que eu não quero terremoto. Você quer um pacote de viagem? Escolha o seu terremoto! Exatamente! De trinta segundos a dois minutos, dormidos, hein? Todo mundo se sentiu. Traga a família! Escolha o cenário, né? Qual o cenário pro seu terremoto. Na Disney, na Universal, esses estúdios têm, né? Tem um filme de terremotos, eu também tenho simulador, né? Tem isso aí. Você já pegou terremoto? Não, nunca não. Mas eu tinha vontade. Mesmo com o que você falou, eu tinha vontade, mas tinha que ser nessas condições. É, tem que ter um lugar combinado com o terremoto. Eu acho que isso é um sinal de masoquismo por parte de vocês. Eu quero um terremoto. A galera quer um sorvete. Eu quero um terremoto. Eu quero um terremoto. Tanta coisa pra querer!